Para começar, vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel, vamos começar colocando um ponto alto. Para fazer o ponto alto, o primeiro, vamos fazer três correntinhas. Que irá contar com o nosso primeiro ponto alto. Então, eu vou laçar a linha e vou fazer mais um ponto alto dentro do anel. Feito dois pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. E mais dois pontos altos dentro do anel. Feito mais dois pontos altos, novamente, mais uma correntinha. Eu vou repetir essa sequência de dois pontos altos e uma correntinha. Até que eu tenha, dentro do anel, completado uma sequência, essa sequência, oito vezes. Aqui, eu acabei de colocar os pontos dentro do anel. Repeti a sequência de dois pontos altos e uma correntinha oito vezes. Terminado, então, eu vou pegar a pontinha solta e vou puxar para fechar o nosso anel. E vou finalizar a volta com um ponto baixíssimo no topo da terceira correntinha do início. Peguei aqui o topo da terceira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha aqui, para arrematar e segurar a linha. Vou apertar. Vou desfazer a laça e vou apertar. Terminada a primeira parte, agora, na segunda carreira, nós vamos trocar de linha. Eu vou estar usando esse rosa claro. Então, eu vou prender a minha linha na agulha. Com o nozinho. E vou vir aqui na nossa primeira carreira e vou colocar a linha num espaço de correntinha. E como fizemos dois pontos altos e uma correntinha, eu vou vir aqui em qualquer espaço de correntinha e vou prender a minha linha. Prendi a linha, vou subir três correntinhas. Que vai ser o primeiro ponto alto. E vou vir aqui no mesmo espaço de correntinha e vou acrescentar mais dois pontos altos. E vou vir aqui no mesmo espaço. Faço o segundo ponto alto, então, o terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. E vou vir no meu próximo espaço de correntinha e vou colocar mais três pontos altos. E vou fazer dessa forma até o final da volta. Duas correntinhas, três pontos altos no espaço de correntinha. Cheguei no final da volta, tô com duas correntinhas aqui na agulha. E vou terminar fazendo um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto, na terceira correntinha do início da carreira. Faz ponto baixíssimo, então, uma correntinha pra dar um nozinho. Corta a linha, desmancha a alça e tá pronta a segunda carreira. Na terceira carreira, novamente, eu vou trocar de cor, já coloquei a linha aqui na agulha. Eu vou vir aqui em qualquer espaço de correntinha e vou prender a minha linha, já fazendo três correntinhas para serem o primeiro ponto alto da carreira. Três correntinhas, o primeiro ponto alto, vou fazer no mesmo espaço mais um ponto alto. Feito dois pontos altos, vamos fazer duas correntinhas. E novamente, no mesmo espaço, vamos acrescentar mais dois pontos altos. Agora, fazemos uma correntinha e vamos repetir essa mesma sequência no próximo quarto de correntinha. Duas correntinhas, então, mais dois pontos altos. E vamos repetir essa sequência até o final da volta. Chegando aqui no final da volta, vou fazer agora as duas últimas correntinhas da carreira. Duas correntinhas e vou vir aqui no topo do primeiro ponto alto, ou seja, na terceira correntinha e vou prender a linha com um ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira, vamos continuar usando a mesma cor. Eu vou caminhar a linha até a primeira alça usando ponto baixíssimo. Então, vou pegar aqui no ponto, fazer o ponto baixíssimo até chegar aqui na abertura. Eu vim daqui até aqui fazendo pontos baixíssimos em cima desses três pontos altos aqui. Vindo aqui pra abertura, eu vou fazer três pontos altos, três correntinhas pra representar o nosso primeiro ponto alto. E dentro dessa primeira alcinha aqui, vou colocar sete pontos altos. Aqui, contando as primeiras três correntinhas. Como ponto alto, temos aqui seis pontos altos dentro da alcinha entre o Vzinho que forma embaixo de pontos altos. Agora, no espaço de uma correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E novamente, no espaço de duas correntinhas, eu vou fazer sete pontos altos. Completado sete pontos altos, no espaço de uma correntinha, fazemos um ponto baixo. E no próximo espaço de duas correntinhas, novamente, sete pontos altos. Vou repetir isso até o final da volta. Eu coloquei a agulha na linha, estarei usando novamente esse rosinha. E vamos prender a linha em qualquer lugar do nosso carreira anterior. Vou pegar aqui no topo de uma das peças. Vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar com pontos baixos em toda essa carreira. A única diferença vai ser no encontro das duas peças. E vamos fazer da seguinte forma. Eu cheguei aqui no ponto baixo da carreira anterior. E sobre os pontos baixos da carreira anterior, em vez de pegar no topo do ponto, igual estamos fazendo aqui no ponto alto... Eu vou pegar dentro aqui lá embaixo, no espaço de correntinha onde colocamos o ponto baixo. Vamos vir aqui dentro, puxar a linha e finalizar o ponto baixo. Dessa forma. Em cima dos pontos altos da carreira anterior, vamos fazer pontos baixos normalmente. Em cima das duas alcinhas de cima do ponto. Cheguei aqui novamente no ponto baixo. Em vez de pegar as duas alcinhas de cima, vou vir aqui na abertura embaixo, vou puxar a linha... Fazer o ponto baixo. Vou repetir essa sequência dessa forma, fazendo pontos baixos normal em cima aqui dos pontos altos. E em cima dos pontos baixos da carreira anterior, vamos pegar por dentro da abertura, até o final da carreira. Novamente, trocando a cor da linha, vamos prender a linha no topo de uma das pétalas. Cada pétala tem sete pontos, vamos prender o ponto do meio. Vamos prender e já fazendo o primeiro ponto baixo da carreira. Agora, vou trabalhar pontos baixos até o topo da próxima pétala. Aqui, trabalhei pontos baixos até o topo da próxima pétala. Agora, o próximo ponto baixo, o próximo ponto da carreira será um ponto meio alto. Então, eu laço a linha uma vez. Puxo. Depois, atravesso pelas três altas. Um ponto meio alto. Em seguida, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, mais um ponto alto. E agora, aqui no ponto do meio, no ponto que vem até aqui embaixo, vamos colocar um ponto alto. Duas correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui nesse pedaço, que vai ser um ponto alto. Mais um ponto alto. Em seguida, um ponto meio alto. E agora, aqui no ponto do topo da pétala, no ponto central, um ponto baixo. Novamente, no topo da pétala, trabalhar em pontos baixos até o topo da próxima. Pétala. E repetir essa sequência no encontro das duas próximas pétalas. Vou fazer mais uma vez. Então, caminho com pontos baixos até o topo da próxima pétala. Aqui, parei no topo da próxima pétala. Então, no próximo ponto, um ponto meio alto. Nos próximos seguintes, vai ser um ponto alto. Depois, mais um ponto alto. No ponto aqui central, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. Então, um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. O próximo, um ponto meio alto. O próximo ponto, um ponto baixo. Estamos novamente no topo da pétala. E vamos repetir essa forma. Terminada a carreira, vai ficar desta forma. Com esses quatro espacinhos. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, para trabalhar a próxima carreira, vamos subir três correntinhas. Que será o nosso primeiro ponto alto. E vamos trabalhar com pontos altos por toda a carreira. Um ponto alto. Chegando aqui no espaço de correntinhas, vamos fazer... Dentro do espaço. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Novamente, mais dois pontos altos dentro do espaço de corrente. Ou seja, vamos trabalhar toda a volta com pontos altos. Vamos fazendo dentro desses espacinhos de corrente. Dois pontos altos. Uma correntinha. Depois, mais dois pontos altos. Vamos? Vamos ao passo a passo. Éture na carreira.